Olá, 28 de março de 2017, terça-feira, começamos agora o Jornal da Câmara. Veja nesta edição. A votação dos nomes que vão compor o Conselho de Ética da Câmara acontece hoje, durante a sessão ordinária. Deputado Federal visita a Câmara de Vereadores e pede aos parlamentares da Casa para dar urgência nos projetos de contenção da barreira do Cabo Branco. Reunião. Comissão de Atualização da Lei Orgânica do Município se reúne pela primeira vez. E o que aconteceu no encontro da Comissão de Constituição e Justiça nesta segunda-feira? Veja ainda. Aqui no estúdio, a nossa entrevista é com o vereador Milanês Neto, do PTB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele conversa sobre os principais projetos que já foram protocolados e devem ser apreciados pela CCJ. O Jornal da Câmara começa agora. Nós já anunciamos no Jornal da Câmara, na sexta-feira, a criação do Conselho de Ética da Câmara. Apenas o presidente foi anunciado, que é o vereador Bosquinho, do PSC. De acordo com o parlamentar, a eleição dos outros membros será feita ainda hoje, durante a sessão ordinária. Bem, primeiramente, o agradecimento a todos os amigos, os vereadores que confiaram ao vereador Bosquinho nessa missão, que espero ser tranquila, não precisar aí estar dando puxar avante de orelhas em ninguém. Mas a Câmara resgata uma dívida com a sociedade da instalação desse Conselho de Ética, que é um conselho existente nos mais diversos parlamentos, não só aqui, em outras assembleias, a exemplo da Assembleia, como Câmara, Senado. Então, a Câmara Municipal vem a resgatar justamente essa dívida que tinha com a sociedade dessa instalação. O presidente Marcos Vinícius marcou para terça-feira, para que a gente possa estar justamente tendo a votação, inclusive a escolha dos membros por parte das indicações das bancadas de situações e de oposição, para que a gente tenha a formatação desse Conselho, que começarmos justamente essas atividades à frente do Conselho de Ética. A Câmara possuía o código escrito e impresso e a comissão não estava instalada. Então, esse código já existe, esse regramento. Ou seja, os vereadores apenas vão ter que seguir esse regramento. Em caso de alguma ocorrência, algum deslize de algum parlamentar que deixe de obedecer justamente esse regramento, surgirão as denúncias, o Conselho, na condição de presidente, nós vamos acatar, designaremos um relator e esse relator fará justamente esse relatório, que será votado seguidamente. O deputado federal Wilson Filho visita a Câmara e pede ajuda aos vereadores para dar urgência nos projetos de contenção da erosão da barreira do Cabo Branco. Recurso, ele diz que tem. Falta celeridade. A visita do deputado federal Wilson Filho à Câmara Municipal foi para, além de afinar o diálogo entre o Poder Municipal e Federal, solicitar apoio à Casa com relação a projetos de contenção à erosão da barreira do Cabo Branco. Essa obra, ela está tendo o recurso ao seu prazo limite de utilização dia 30 de março, agora, daqui a uma semana. E eu vim pedir ajuda da Câmara Municipal, eles já marcaram, já haviam marcado uma audiência pública sobre a barreira do Cabo Branco, que é o principal ponto turístico que nós temos em João Pessoa e na Paraíba, para 4 de abril. Minha preocupação é que 30 de março o recurso seria perdido. O Ministério do Turismo iria cancelar por falta de início da obra. Então, eu encontrei aqui o líder da situação, o vereador Elterneiro, o líder da oposição, o vereador Bruno Farias, para que eles juntos pudessem atuar no sentido de evitar que o Ministério do Turismo fizesse a cidade de João Pessoa perder o único dinheiro que tem para essa obra, que é um dinheiro conquistado através do nosso trabalho de 6 milhões, quase 6 milhões e meio de reais. Então, eles tomaram essa iniciativa, vão pedir a prorrogação por mais de 3 meses, eu vou atuar lá no Ministério do Turismo para tentar fazer com que o Ministério do Turismo aceite essa prorrogação e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de um compromisso que deve ser feito dia 4 de abril, nessa audiência pública na Câmara, faça o compromisso de iniciar a obra, que é aquilo que todo persoense paraibano quer. Olha, a Comissão de Atualização da Lei Orgânica do Município se reuniu pela primeira vez, vamos ver? Estavam na reunião os vereadores que compõem a Comissão de Atualização e Revisão da Lei Orgânica do Município. O objetivo desse primeiro encontro foi de definir a metodologia que a comissão irá utilizar para conseguir realizar a análise de forma eficiente. Nós decidimos conversar também com o presidente, eu acho que 120 dias vai ser um tempo muito curto para que nós podamos analisar, para nós analisarmos todos os artigos, mas creio que sim, eu acho que de 50 em 50 artigos, eu acho que nós vamos conseguir analisar toda a lei orgânica. Olha, a TV Câmara transmite o culto da Cidade Viva todo domingo, isso começou domingo passado, a iniciativa é parte de uma parceria entre as duas instituições. A primeira transmissão aconteceu domingo e você vai ver agora. A primeira transmissão feita pela TV Câmara do culto da Fundação Cidade Viva foi com muito louvor e pregação feita pelo pastor Sérgio Queiroz. A consolação, o poder, a restauração e a virada promovida pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Esteja no meio de nós hoje e eternamente. Diga amém. Amém. Esta parceria começou com uma reunião que aconteceu em fevereiro, onde os vereadores visitaram a fundação. Nós temos na Câmara de João Pessoa, por determinação do presidente Marcos Vinicius e da mesa diretora, manter parcerias com entidades que cuidam do povo de João Pessoa. A Cidade Viva desenvolve um importante trabalho social, por exemplo, nas ruas, através do Anjos da Noite, atendendo a pessoas carentes, gente que está em situação de risco, atendendo também a usuários de drogas, fazendo com que essas pessoas possam se livrar desse problema. E é uma entidade que tem uma relação muito boa com João Pessoa. Então é natural que a Câmara de João Pessoa abrace também a Cidade Viva enquanto instituição que está próximo da população. Para o pastor Sérgio, é muito gratificante poder levar a palavra de Deus à cidade através da TV Câmara. Isso é uma bênção, eu agradeço. Entendo que o laicismo constitucional não implica o não apoio ao que possa estar acontecendo nas manifestações culturais e religiosas na cidade. A gente se sente muito honrado por isso. Quero agradecer a todos os componentes da mesa, diretora, pessoa do doutor Marcos. E agradecer porque nós temos trabalhado pela cidade de João Pessoa, sempre com muita dedicação, com muito empenho dos nossos voluntários, já há 14 anos. E a gente recebeu como um presente daquela casa que representa o povo de João Pessoa, que tem no segmento também da igreja batista, igreja evangélica, uma das suas expressões. E nós somos também bem a favor de que outras expressões religiosas e culturais tenham acesso a essa mesma dádiva que nós estamos tendo. Então, eu só tenho a agradecer e vamos melhorar cada vez mais as nossas tecnologias para que a transmissão chegue legal ao vivo aos domingos, se Deus assim permitir. Iniciativa bacana, né? Foi enterrado no final da tarde desta segunda-feira o corpo do arcebispo emérito da Paraíba, Dom Marcelo Carvalheira. Ele morreu na noite do último sábado no Recife, aqui na Paraíba. O corpo foi velado em Guarabira e em João Pessoa. A Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves ficou lotada. Centenas de fiéis de João Pessoa e de outras cidades da Paraíba foram se despedir de Dom Marcelo Pinto Carvalheira, que faleceu na noite do último sábado no Recife, cidade onde morava. Tem uma tristeza para a gente, não só para mim, como a minha paróquia Santana, lá do funcionário e os dois. Nosso padre ficou muito triste, foi ordenado por ele, padre Figueiredo. Mas aí hoje nós estamos aqui, triste, coração abatido, mas sabemos que ele está repousando na glória do pai. Ele era uma grande pessoa, muito bom mesmo ele. Como é que a senhora define a bondade dele? Não sei nem calcular, minha filha. Nos minutos finais que antecediam a celebração solene, familiares de Dom Marcelo ficaram ao redor do corpo, em um momento de silêncio. Marcelo é sobrinho, veio do Recife para se despedir. As saudades, é o que eu resumo, de uma pessoa tão forte e tão amável, era à toa que era chamado Dom Ternura. Por volta das quatro horas da tarde, o bispo Dom Genival Saraiva deu início à celebração de corpo presente e ressaltou o legado deixado por Dom Marcelo. De muitas maneiras, cada um de nós vivenciou esse lado humano de Dom Marcelo, essa convivência com ele. Isso fica até como registro de vocês, mas o registro maior é o do coração. E a lembrança melhor é a da fé. Deus recebe Dom Marcelo na casa, na morada que ele preparou. Entre as autoridades presentes na celebração estiveram o governador do estado, Ricardo Coutinho, o prefeito da capital, Luciano Cartacho, e lideranças religiosas de várias paróquias do estado. Foi um homem que não temeu viver aquilo que precisava ser vivido. Sempre teve uma opção muito clara pelos deserdados, pelos pobres, pelos perseguidos. Foi um homem que não se calou diante de coisas estúpidas, como o esquadrão da morte. Dom Marcelo deixa um legado dessa determinação, mas também de um caráter muito humanista. Por um lado, é um sentimento de tristeza partida de Dom Marcelo para a casa do pai. Mas, por outro lado, fica no nosso coração a semente boa que ele plantou de evangelização. O seu lema episcopal é evangelizar. A sua vida foi para isto e foi um testemunho do evangelho, um testemunho vivo do evangelho. Seu jeito fraterno, meigo, sensível, acolhedor, preocupado com os pobres. Dom Marcelo Pinto Carvalheira era pernambucano. Nasceu em 1928, na cidade do Recife. Entrou para o seminário Arquidiocesano de Olinda em 1944. E foi ordenado padre, nove anos mais tarde, em Roma. Dom Marcelo foi um dos mais importantes colaboradores de Dom Helder Câmara durante o regime militar no Brasil. Defendeu os líderes católicos perseguidos, sendo ele mesmo preso e torturado. Foi vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E, em 1996, foi nomeado arcebispo metropolitano da Paraíba, deixando o governo diocesano em maio de 2004. O corpo de Dom Marcelo foi sepultado por volta das 5h40 da tarde, na Capela Batismal da Basílica de Nossa Senhora das Neves, aqui na capital. A Câmara de Vereadores lamenta a morte do bispo, que ficou conhecido como o bispo da ternura, e que realizou várias obras em benefício dos mais pobres. Dom Marcelo, de voz mansa, de olhar sempre atento, e de uma postura muito firme em relação aos excluídos, aos desfavorecidos. Alguém que sempre esteve a favor da liberdade, da justiça social, da democracia, que nos anos de chumbo da ditadura militar, teve sempre gestos muito fortes, muito contundentes. É uma perda irreparável para a nossa Igreja Católica. A Câmara Municipal emitiu nota em nome da mesa diretora e de todos os vereadores e vereadoras. E eu desejo que Deus, na sua infinita misericórdia em Nossa Senhora, cubra seus familiares e todos os paraibanos com o manto sagrado, e confortando os corações por essa perda grandiosa desse homem caridoso. Eu tive o prazer e a felicidade de conhecê-lo de perto, de conviver com ele. Um homem do bem, um homem vacacionado da Igreja, uma pessoa que sempre procurou ter um olhar mais para aquelas pessoas injustiçadas. E eu tive o prazer, inclusive, na época de ir acompanhando ainda o ex-prefeito Cícero Lucena, quando ele olhava da sua casa e dizia, Cícero, um pôr do sol tão bonito e o lixão se encontrando ali. E daí foi que Cícero teve aquela ideia fantástica de tirar o lixão do Roger, que era algo que incomodava toda a nossa cidade e que tirava essa beleza da cidade. E foi daí, foi com essa iniciativa de Dom Marcelo, que, na época, o prefeito Cícero Lucena conseguiu exatamente tirar o lixão do Roger e dando vida e dando outro aspecto à nossa cidade. Eu vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar com o vereador Milanês Neto, do PTB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Nós voltamos já já. Música 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 Hoje eu resolvi cantar Pra essa cidade que resolveu morar em mim E que me faz bem viver o sol nascer na mão Numa areia Sentir um sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa Numa cidade feita de pessoas Para as pessoas Acesse joamaispessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa Música Música Olá, nós voltamos com o Jornal da Câmara aqui no estúdio. A nossa entrevista é com o vereador Milanês Neto, do PTB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bom dia, vereador. Bom dia, disposição. Eu quero lhe perguntar, de início, como é ser presidente da comissão? O senhor vai, todos os projetos da casa vão passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né? E tem os seus projetos. Como é que fica essa avaliação desse projeto por uma comissão que o senhor preside e que o senhor também vai avaliar os seus próprios projetos, não é isso? Para mim está sendo motivo de muita honra. O primeiro mandato está chegando para presidir a CCJ, tendo ao meu lado companheiros como Bruno Farias, Tanilson, Léo, João Corujinha, um grupo que tem me ajudado muito, Tiago, Lucena, todo o pessoal com o veterano Pedro Coutinho, que tem dado um tratamento à Comissão de Constituição e Justiça de uma forma muito isonômica. A gente está conseguindo realmente fazer um trabalho bacana. O presidente Marcos Vinícius implementou nesse novo mandato dele, à frente da presidência da Câmara, que a gente possa fazer as sessões televisionárias para todas as pessoas, toda a sociedade acompanhar o trabalho das comissões. Isso é uma novidade, né? Eu acho que não só uma novidade, como uma revolução. Até porque agora as comissões vão ter mais compromisso com a casa. As comissões realmente vão ter que se encontrar. a Comissão de Constituição e Justiça, inicialmente, de 15 em 15 dias, pelo pouco volume de projeto para o começo da legislatura. Possivelmente, posterior, a gente passará a ser toda segunda-feira, entendeu? E a gente poderá fazer realmente as discussões importantes. Na Comissão de Constituição e Justiça, como nas outras comissões, a gente tem que se ater à discussão da comissão, na nossa, especificamente, para saber não o mérito do projeto, mas se ele é constitucional ou não. Então, é isso que a gente ontem fizemos uma conversa preliminar. Teremos, mesmo que não seja a reunião da comissão, mas nós teremos toda semana a conversa entre os sete membros das comissões para que a gente possa derimir as dúvidas, inicialmente, em uma discussão prévia da gente, para depois que a gente possa fazer a reunião realmente da comissão. Para que a gente possa, como você me perguntou, não tenha problema na análise do meu projeto, todo o projeto do vereador Bruno ou do projeto do vereador Tiago, que a gente, dentro da comissão, possa ter realmente uma unidade de discussão e, quando tiver que discordar, que a gente faça boa discussão, mas que a gente tenha um interesse pessoal maior, bem menor do que o interesse da casa. A casa é maior do que os nossos possíveis interesses. E por ser transmitida ao vivo pela TV Câmara, dá uma certa tranquilidade, né? Até pela transparência, aberta ao público, todo mundo pode ver e acompanhar. 40 projetos estão tramitando já na comissão? 40 projetos já estão distribuídos com seus relatores. A comissão está distribuindo os projetos e está tendo um prazo de até 10 dias para o vereador retornar para que a gente possa preparar a pauta das reuniões de segunda-feira de 15 em 15 dias. Acredito eu que você, em transmitir para a sociedade essas sessões, vai trazer um compromisso ainda maior do parlamentar para com o povo. E aí a comissão ficará mais forte, a Câmara Municipal ficará mais forte e a discussão dos projetos poderá ser também administrada e vista pela sociedade e tendo a participação maior dela também. Vereador, uma outra pergunta. Em relação aos projetos, o presidente Marcos Vinícius falou assim, nos primeiros 14 dias já são mais de 800 requerimentos. Quando a gente está só começando, os vereadores começaram os trabalhos no plenário há muito pouco tempo, mas quando isso começar a ter mais tempo de trabalho, mais requerimentos, como é que vocês vão trabalhar com esse volume grande quando isso acontecer? A gente está se organizando para isso. Por isso que eu te falei, que enquanto a gente não tiver a reunião semanal, nós teremos a reunião da gente semanalmente, de toda forma. Não obrigatoriamente ela é visionária, mas a gente também estará sempre discutindo os projetos. Eu acho que a tendência é que fique semanalmente, porque eu acho que o volume, como você bem disse, ele vai aumentar cada dia mais. Do jeito que está hoje, a gente supre de 15 em 15 dias. Mas a tendência é que a gente possa colocar semanalmente e que o fluxo de projeto não fique guardado em gaveta. Que a gente possa trazer, que a gente possa discutir, até porque nasce na presidência, distribui para a Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Constituição e Justiça vai ser distribuída para as outras comissões, políticas públicas ou a comissão de orçamento. O senhor espera uma participação popular aqui no plenário? Eu acho que a Câmara voltou, inclusive, a ter participação popular na galeria, diariamente. A gente está vendo uma movimentação maior. Na reunião da comissão de segunda-feira passada, 15 dias atrás, tinha pessoas esperando a reunião da comissão mesmo, porque a gente não teve a reunião em si, mas nós tivemos um após coletivo de todas as comissões. Tinha gente nos esperando, porque no momento que você gera a expectativa de ser televisionada, as pessoas terem um debate, terem uma discussão, a sociedade quer acompanhar. E a Comissão de Constituição e Justiça é importante por conta disso. Vai discutir realmente se o projeto é constitucional ou não é constitucional. Como também no âmbito da comissão, a gente precisa discutir os projetos constitucionais que estão em vigor, por que não estão sendo cumpridos ainda? Essa é uma outra discussão que é necessária a Comissão de Constituição e Justiça também participar na cobrança dos projetos que não estão ainda sendo cumpridos por parte do Executivo ou por parte da própria sociedade. Ok. Então, vereador Blanes Neto, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Câmara. Obrigado a você. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Bem, nós vamos ficar por aqui. Amanhã, a gente se encontra às 9 horas da manhã com o Jornal da Câmara. Até lá. Tchau. 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 Tchau.